Pô, na moral, 2014 foi uma das piores seleções que eu vi na minha vida. Foi, foi. Não foi uma das piores, acho que foi a pior. Você zicou o Gabriel Jesus, hein, mano? Você zicou o Gabriel Jesus, pô? O cara não fez um gol, malandro. Mítico, eu fui pra Copa e o cara da campanha era o Gabriel Jesus. Choteiro do Gabriel Jesus, adidas, vamos lá. Aí, Gabriel Jesus, caralho, nove, vai deitar nessa porra. E nós lá, Gabriel Jesus, alô mãe, não sei o quê. O cara não me faz um golzinho, mano. Mas por que que ele zicou? Porque entreviste ele antes, daí ele fez ele pintar a máscara, falei, é o nove do Hexa, pintou, ele pintou a massa, minha máscara, metade amarela, metade verde. Fizemos uma graça. Fizemos uma graça. Ah, mas, mano... O Tite falaram que escalou ele de volante, mas acho que ele mesmo não foi bem, né? Ah, não foi, pô, não foi bem. Mas, assim, é uma mulher que eu torcia pra desenrolar mais, assim, o Jesus tem muita chance na seleção que ele não consegue, né? Fazer um golzinho de jogar mesmo, assim. Sabe quem eu acho que vai acabar sendo o nove da seleção? Quem? Gabriel Barbosa. Será, mano? Se tiver chance, mano. Ele também não desenrolau na seleção. Ok, mas sem travante estamos sem, então, hein? Tem o Hulk, né, mano? Você acha que ele ainda não vai? Você acha que ele merece essa copinha? Ele não vai, assim, por merecimento pelo que ele jogou aqui no Brasil, pode ser uma vaguinha no grupo. Mas é que a gente tá pensando pra frente, né? É. Agora, assim... Olha, é momento, né? O Hulk tem quantos anos? 37, acho. Não, o Hulk já tá gasto, mas ele aqui no Brasil ainda deita, já. Se for melhor jogador do Brasil, ele é parado. Quase 40 gol, mano. É isso. Assim, se for pensar assim, se ele estiver voando igual agora, assim, lá, pro fim do ano que vem... Eu não sei se não é o caso de levar. Você vai levar só outro só porque é novo? Sei lá. Isso é muito, né? Você pensa, porra, você tá indo pra trás lá em 2014, que o Hulk era da Copa, né? Ô, na moral, 2014 foi uma das piores seleções que eu vi na minha vida. Foi, foi. Não foi uma das piores, acho que foi a pior. Credo. Foi a pior. Credo, mano. Foi a pior. Foi doída, né? A nossa, tava feia, hein? Tem uns caras ali que você fala, meu Deus, dá uma olhada no grupo que o Felipão levou. Luiz Gustavo, Dante? Não, vê uns caras ali que você fala, quem é o zagueiro Henrique, não foi? Foi. São os caras assim. Que isso. Tem uns maluquinhos que foi mais. São os caras, o Bernard, né? O Bernard foi, mas o Bernard tinha ido bem em 2013, mas em 2014 não tava legal, se eu não me engano. Então, ele tinha ido bem em 2013 jogando no Galo, que foi o campeão do Libertadores. Por que o Hulk não pode ir? Porque ele é velho.